Música Olá você que acompanha o Sport Show, muito obrigado aí mais uma vez pela audiência qualificada mais uma vez aqui na nova geração de televisão, aqui na rede NGT para trazer essa molecada boa de bola e hoje na categoria sub-15 vamos trazer Corinthians e Ferroviária para você aqui no Sport Show, na narração e na emoção do Paulo Sodato com os gols, com o lance desses meninos que vai fazer alegria de futebol brasileiro alegria de futebol mundial e você sempre vai acompanhando eles aqui na nova geração de televisão aqui na rede NGT então hoje na categoria sub-15 Corinthians e Ferroviária Corinthians e Ferroviária é um jogo amistoso, né? porque os dois já estão fora da próxima fase do campeonato da Federação Paulista na categoria sub-15, mas de qualquer forma você vai acompanhar um clássico paulista um clássico na base de Corinthians e Ferroviária para você hoje aqui no Sport Show na nova geração de televisão vamos no intervalo? voltamos daqui a pouquinho, não sai daí porque a gente volta já Contes, a marca de esporte a Contes confecciona e personaliza o uniforme do seu time de futebol com suas estampas aqui você cria um modelo de camisas faça aqui seu abadá e camisa para empresas e eventos entre e confira entregamos com rapidez e qualidade pois temos confecção própria a Contes deixa os gordinhos bonitos com nossa moda plus size masculina com camisas, regatas e bermudas aceitamos todos os cartões de crédito e os melhores vestem contes não fique sem crédito fazemos recarga de celular com cartão de crédito e débito não foi os objetivos do segundo turno mas o importante é que vocês estão se projetando para o futebol e hoje é uma camisa que é a do Corinthians o importante é fazer uma excelente partida hoje a gente não está classificado mas a gente vai honrar a camisa porque aqui é Corinthians a gente tem que honrar esse manto que é pesado tá certo vamos ao jogador por aqui não está classificado não conseguiu os objetivos no segundo turno Corinthians às vezes o pessoal pede mas vocês estão aí se projetando para o futebol às vezes até as pessoas falam que não tem a cobrança mas assim mesmo nessa categoria sim, a cobrança é grande por ser jogador do Corinthians muitos querem estar no nosso lugar então por isso que a gente tem que estar representando esse manto infelizmente não conseguimos a classificação mas hoje a gente vai se empenhar para conseguir a vitória agora eu quero para você vestir a camisa de Corinthians categoria sub-15 já com 2 metros de altura vou vejando aí esse profissional aí olha, sem comentário vestindo uma das camisas mais fortes do futebol mundial ah, um sonho de qualquer criança toda criança tem um sonho de ser um grande jogador e eu estou tendo essa oportunidade de estar no maior clube do Brasil parabéns pelo teu dia que é dia da criança hoje e boa sorte na tua carreira aqui no Corinthians obrigado o único que está ali no bolso do Bodeuviu vai nessa, menininho pega uma palavrinha do técnico do Vinicius aqui categoria sub-15 trabalho feito na Ferroviária aí na categoria de base é muito importante aí esses meninos que são jogadores de futebol e vocês são uma peça muito importante ninguém reconhece mas passa tudo na mão de vocês esses profissionais que estão aí hoje parabéns pelo trabalho feito na Ferroviária obrigado, obrigado primeiramente bom dia aí todo mundo né a Ferroviária está com um projeto há dois anos que vem reestruturando todo o clube né, categoria de base e clube profissional conseguiu o selo de clube formador agora recentemente que para as categorias de base isso é importantíssimo atesta né é um atestado da CBF da qualidade do trabalho e os meninos estão muito motivados né jogar contra o Corinthians aqui é por si só já é uma grande motivação como é que é você ajudar eles a atingir seus objetivos que é ser profissional ser jogador de futebol um treinador nas categorias de base tem que ser primeiramente que tudo um professor né então o erro faz parte do processo e ajudar eles a conquistar o sonho deles muitos deles não vão virar mas todos vão ser homens né é importante que todos eles tenham caráter todos eles tenham disciplina e isso é mais importante que tudo parabéns pelo trabalho boa sorte obrigado pode estar rolando aqui na fazendinha só para registrar vamos no banco vamos no banco opa tem o Guilherme Henrique o Léo Lino o Caio o Chileno e o Ohan esse é o time do Ferroviária lá vem o David dominou o cochilo perdeu retoma o time da Ferroviária é brigado ali no meio cortando o Vitor Nardi rebote fica quietado pela lateral esquerda do Kunis que é o Gaúcho ele cortou vai embora o Gaúcho domina vai pela esquerda pede o Mangueira no ataque meteu para o Mangueira na velocidade vai chegar o Itô lateral olha o Mangueira vai cruzar o Mangueira cortou para o Itô passou lotado o Mangueira vai levantar levantou o Travão zagueiro cortou o tiro afastou o volantão Vitor Pedreiro outra rebote da Ferroviária rico pelo time da Ferrinha ali a Ferroviária opa foi sargeado pelas costas o número 10 Gustavo o árbitro viu o Padrão marcou e a falta é favorável ao time da Ferroviária no campo dentro do Itaguardo um abraço a cidade de Araraquara a Morada do Sol está acompanhando a gente pelo Youtube e também pelo Facebook estamos em todas as plataformas para você acompanhar também no Facebook do Mirandinha Santos e no Facebook de Paulo Sodati você acompanha também pelo nosso canal do Youtube o Sport Show a transmissão aqui direto do Sub 15 Campeonato Paulista começando aqui na Fazendinha no estádio Alfredo Suring em São Paulo na maior metrópole da América Latina o Itô o Itô domina cochilou perdeu o Itô morgan o Mangueira chegou brigando cortando o tirão dali o perigo vivo o rebote com no meio domina o time corintiano manobrou até com o Gaúcho Gaúcho prende vai começar tudo de novo aqui atrás o time do Corinthians vai anobrar tudo de novo aqui atrás nosso muito obrigado Alaticínio GG bom pra mim bom pra você leite é GG jogador jogador tem que tomar leite GG o lançamento é transamazônico na velocidade pro Igor ele correu mas a bola correu mais que ele saiu será tiro de meta favorável ao time da Ferroviária de Araraquara Morada do Sol lembrando que a Ferroviária também está na Copa Paulista está bem posicionada já está praticamente ou matematicamente classificada a Ferroviária na próxima fase é Mirandinha é não a Ferroviária e Corinthians aqui faz um jogo de despedida do campeonato não não digo na Copa Paulista ah na Copa Paulista sim está fazendo um bom campeonato que já está classificada para a segunda fase da Ferroviária lá vem o time da Ferrinha da Copa Paulista cortou Mangueira tirou o lateral voltou o Biric ficou no meio pro Kaique dominou continuou perdeu retoma o time na Ferroviária embora se mandaria o Pedro Henrique dominou continuou perdeu retoma lá atrás o Riquelme será jogado lateral direito número 12 gostado que é o Gabriel e recuou até o goleiro do Donnelli será jogado tranquilo lá atrás do Donnelli virou buscando ali o Thiago Apolinário vem pra Thiago Apolinário aqui atrás será que é o Thiago Apolinário filho do Carlos lá de Diadema mas olha é o Thiago Apolinário manobrou trabalha vem Thiago Apolinário dominou trabalhou vai no zaga meteu com o nicho chama o zagueiro Bruno vai tocando bola no número 5 o Riquelme o Riquelme vira buscou lá na meia direita vai começar de novo buscando tudo David David joga com a 11 hoje está com a 10 a bola ficou pela esquerda chega brigando cortando tirando lá atrás o número 4 Pedro Pedro Carvalho acabou tirando volta o Pedro Carvalho na segunda tirou meteu pra fora a bola saiu é arremesso lateral e é favorável ao time do Corinthians pela direita no campo de ataque um abraço rapaziada do City Bar e City Tortas em Campinas está sempre colaborando conosco também City Bar e City Tortas rasga zaga tira lá atrás Wesley de cabeça tirou pro time da ferroviária briga ali o Mangueira Mangueira brigou tentou a jogada ali então o número 8 do Corinthians que é o Kaique acabou de brincar com o penalti na ferroviária pois não Miranda fui informado aqui pela comissão técnica do Corinthians que tem um informativo da Eletropaulo que as 9h30 será desligada a energia aqui na região para manutenção técnica então é possível que você que está em casa não tenha transmissão mas não fique fique tranquilo que você acompanha tudo no esporte show está fora de jogo não vale nada que você acompanha tudo aqui no esporte show no Youtube depois a gente posta para você vamos gravar o jogo e depois a gente coloca lá para você então fica tranquilo é uma comunicação aqui interna do Corinthians beleza está importante o João Pedro está aqui também já recebeu o comunicado ele é o câmera do Corinthians a partir das 9h30 então será cortada a energia aqui no Corinthians para manutenção da energia não vai cortar a luz aqui do Corinthians não vai só ter a manutenção e aí você não vai ter não, não é só no Corinthians é aqui local é local na região aí é o seguinte aí nós teremos toda a gravação para você na íntegra no Youtube e também no Facebook só não dá para fazer a transmissão ao vivo e funciona a falta de energia vai para o jogo David continua o período retoma o time da Ferroviária ganha Gustavo foi derrubado até errado o Arthur Vil para não marcou e a falta é favorável e portanto o time da Ferroviária no campo de retaguarda 0x0 primeiro tempo de jogo estamos aí grito de gol guardado 0 para todo lado 4h30 quase 5 cravados jogados do primeiro tempo de jogo e lá vem a ferrinha e lá vem a Ferroviária rolou tocou errado cortou no meio de caminho recupera o time do Corinthians no Vamor Fiquelme alongou o passo botou na esquerda vai correr agora condição legal mas a bola não alcançou o David tinha condição legal mas a bola acordeu mais que ele saiu sem arremesso lateral e é favorável agora o time da Ferroviária no campo de retaguarda você vai viajar Mirandinha? opa pela Numatur Turismo ah vá pela Numatur vamos viajar terça-feira terça-feira estaremos lá em Guaratinguetá pela Numatur Turismo também transmitindo o time do Manguaça futebol e samba e hoje a tarde tem Corinthians e português hein nós vamos transmitir porque o esporte interativo estará na parada aí então pediu pra gente falou ó hoje não dá pra vocês transmitir não vamos concorrer com o esporte interativo a gente derruba o dia dos caras não então nós também não estamos autorizados transmitir português é verdade o português não autorizou olha o Mangueira rolou pra David dominou manobrou o trabalho que a Rocha passou pediu faz o arco levantou na área com o pedido testou goleiro tava bem colocado ali o Thales só de cabeça testou mas ficou no meio do gol e o Gabriel fez excelente defesa Miranda é o Thales cabeceou mas cabeceou fraquinho ficou fácil pro Tats que já repôs a bola em jogo 0x0 categoria sub 15 pra você domina o decole vem mora se manda vai mora ali pela direita carregando o time da ferroviária domina o lá atrás vai começar tudo de novo lá atrás número 4 gostaram que é o Pedro Carvalho transfere a resposta buscou pra Wesley ele volta com o Gabriel vai começar tudo de novo lá atrás ah rapaz ela vem aí a festa da casa de Brunhozinho hein a noite transmontana e o Mangueira se atrapalhou o Mangueira cortou o Heitor chegou o Heitor brigou ganhou meteu pra Gabriel vai começar lá atrás no campo de greta aguarda um abraço a toda cidade de Araraquara alô Junisson Cavalcante esse campeonato tá pegando fogo tá aí no bate-papo nosso ao vivo no Youtube vai dando seu valor aí pra gente vai dando seu valor pra gente aí ó olha o Thiago Apolinário cortando ali ó Thiago cortou ligou tu meteu no meio vamos embora se manda pra Igor Igor prendeu recolho fechou no meio aprova a David David domina passa na esquerda perde o Mangueira ele manobra finta ligou trabalhou meteu pra Gaúcho Gaúcho domina vem Gaúcho ele fecha no meio concatenou o jogador do time corinthiano contra o de Kelman volta com o Gaúcho vai contra o de Kelman ele domina manobra trabalha volta a jogada recua até o Thiago esse é o Thiago Apolinário fintou legal escapou bonito lá vai Thiago lançamento trans amazônico aí botou força botou muita força não botou jeito saiu com defeito a bola do sujeito exatamente saiu com defeito saiu lá pertinho sabe de quem da Amanda Amanda Pinto que é a assistente número 2 junto com Alexandre que é o assistente número 1 e o João Victor que é o hábito da partida Mati Soares vai Corinthians tá dizendo aqui tá aí a torcida corinthiana acompanhando também pelo Youtube e a cidade de Araraquara pode acompanhar no Youtube também no canal do Youtube pelo canal do esporte show do Youtube vai se manifestando é a belíssima cidade de Araraquara a morada do sol lá na Araraquara a bola solta pro time da Araraquara vem a Ferroviária que já está praticamente tá melhor que o Corinthians Ferroviária não, não os dois times tá classificados os dois tá fora só dá até um jogo amistoso praticamente a categoria sub-15 é um amistoso ó David ó quem já tá classificado com 13 pontos nessa chave é o Red Bull com 13 pontos e o Osasco é com um ponto Red Bull e Osasco é Red Bull e Osasco um tá com 3 outro tá com 10 e os dois já classificados aí os dois portanto classificados aí o Red Bull e o Osasco a bola acabou saindo você dar remesso lateral e é favorável ali portanto o time da Ferroviária no campo dele aguarda o próprio o Itôquer vem para ele por a bola de jogo lá atrás e você visualiza aí pra você também vê no seu vídeo tá acompanhando aí no seu vídeo lá atrás do time da Ferroviária se perdeu dominou o Thalisson virou outra bola pode bater o Thalisson perdeu a batida agora vai tentar o drible e perdeu é chamado totózinho a mais que o artilheiro dá você vê que reclama muito ali também o Riquelme porque ele não tocou a bola né Mirandinha é reclamou bastante ali que ele não tocou segurou a zaga fácil então vai bater o lateral a equipe do Corinthians 0x0 vem de novo ali o Mangueira o Mangueira prendeu o Igor tocou no meio chama o Riquelme volta jogando aqui atrás pega o Thiago Apolinário esse é o Thiago Apolinário volta jogando lá atrás vai começar tudo com o zagueiro central o Bruno o Bruno virou transferido a responsabilidade até o Gabriel roteirinha amarela o Gabriel levantou pra Igor no ataque na direita vai buscar o Igor Igor domina e continuou perdeu chegou ali brigando Pedro Carvalho retomou pra fora o Pedrinho bola saiu lateral favorável ao time do Corinthians bateu rápido lateral o Gabriel retomou a bola recebe de volta o Gabriel Gabriel domina enrolou o tocou no meio pra David trabalhou recebe de volta na tabela escurregou o David retoma o time na ferroviária e toma ele contra-ataque agora mas aí perdeu recuperou o time corinthiano volta jogando aqui com o Thiago Apolinário domina fácil o Thiago Apolinário chama aqui o Gaúcho Gaúcho pleno escapa da marcação foge do primeiro que é o número 7 no costado que é o jogador número 7 aqui o Arthur Prado esse Arthur Prado se eu não me engano já jogou no time de cima na ferroviária olha o goleirão o Gabriel o Gabriel só tem 15 anos 15 né é o mesmo nome Arthur Prado exato mas não é esse não é o mesmo nome outro jogador é isso mesmo tem razão olha o Mangueira Mangueira chama David David com a dor por dentro vai levantar a bola é linda Mangueira tem condição legal a mandeira disse a mandeira tem condição legal olha isso o Mangueira fechou o Thalisson fechou o David meteu o David David domina David prende David domina mandou o outro passou o David aí foi excesso de preciosismo ele abusou da individualidade e perdeu a bola pro Etu a bola saiu lateral favorável o time da Toroviário no campo vamos agradecer vamos agradecer aos patrocinadores aí Mirandinha gente que acompanha a gente opa gente que acompanha a gente a NCC né J.Sando lá de Campinas tá acompanhando a gente a NCC corretora de campo tá acompanhando a gente tem muita gente aí no Matu turismo tá acompanhando padaria IP também tá acompanhando a gente eita na terça-feira a gente vai almoçar lá na padaria IP São José dos Campos flor do IP lá em São José depois a gente vai simplesmente transmitir o futebol profissional aí do Maguassa Maguassa com São José olha impressionante aqui ó TV do futebol carioca notícias e gols oi moro em Nilópolis no Rio de Janeiro tô ligado em vocês opa estamos em Nilópolis é a beija-flor a beija-flor vai escolher eu fico com a pureza das respostas das crianças no carnaval a beija-flor de Nilópolis olha lá o Thiago ele voltou o goleirão o Gabriel o Donnelli 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 tocou pra Thiago vai brigar o Gaúcho Gaúcho brigou tocou meteu no meio chamou o David o David recolheu o número tocou no meio vai levantar ali o Riquelme bola linda mas olha lá o Bandeira olha lá a Bandeira tá gessada pra cima lá pra ele o Mangueira tá literalmente fora de jogo foi empilhado em impedimento ali o Mangueira ela nem saiu do lugar ficou lá onde tava a Amanda ficou parada gessada é ficou a Amanda ficou lá engessada com o braço pra cima nem saiu do lugar agora eu quero saber como é que ela acompanha o ataque né olha o tamanho das perninhas dela e o jogador do Corinthians e você vai acompanhando conosco aí na página do Facebook do Mirandinha Santos já compartilhei também na página do Paulo Sodati acompanhando a plataforma do Youtube no Sport Show e vai acompanhando ao vivo até as nove e meia nove e meia não teremos mais energia elétrica e aí vamos gravar mas você vai ver na íntegra depois na gravação no Youtube e também no nosso Facebook olha o time da ferrovia a manobra de trabalho do Pedro Henrique tocou no meio tentou jogar no meio dominou brigou pela bola lá o Gustavo travou o zagueiro cortou legal tirou o Gabriel a bola saiu será remenso lateral e é favorável ao time da ferroviária pela esquerda no câmbio de ataque o lateral quem bate é o Conca é o Conca quem bateu vai no meio com o Gustavo o Gustavo domina ele é uma nova aí no meio de três não dá né Gustavo aí não dá né vamos fazer de conta que o futebol é coletivo e aí vamos tocar a bola que individual não dá olha lá o Vitor Nardi perdeu retomou o time da ferroviária vai embora pelo ataque se mandou vai embora o Pedro Henrique tenta o domínio passou lotado o Gabriel cortou tirou o dali voltou o rebote no meio vai brigar de novo a ferroviária chega primeiro ali o número oito no resultado que é o Kaique do time colinxiano Kaique domina retoma chama Gabriel volta lá atrás meteu jogada para Thiago Apolinário mete bola para Kaique Kaique domina fecha com o Riquelme Riquelme se atrapalou perdeu o Arthur Prado chegou bateu para o gol catou o Donnelli ficou de graça para o Arthur Prado que não acreditou no presente e bateu fraco Mirana olha saudade faltou a perna esquerda dele porque ali era para chutar de perna esquerda ele tentou bater de direita que não é a dele tentou de três deles perdeu a oportunidade o atacante o Prado da equipe do Ferroviária 0x0 David, Kaique trabalhou ligou na ponta chamou Igor domina fez a finta foge da marcação vai começar tudo de novo aqui atrás vem arquitetando e concatenando o jogado do time do Cunigero no campo dentro da guarda e você vai vendo olha Thiago Apolinário chamou o Gaúcho aqui na esquerda Gaúcho prende e vai embora se manda ali o time do Cunigero é 0x0 o quinto de gol está guardado é 0 para todo lado estamos com 13 gravados jogados do primeiro tempo de jogo a partir das 9h30 não teremos energia elétrica aqui meu relógio da Lusitana está marcando 9h15 portanto mais 15 minutos de jogo ao vivo para você aqui no Sub-11 depois do Código da Energia você vai acompanhar somente a gravação vai para o jogo ali o David dominou o tempo do Afin descapou a marcação o David não saiu pois não Miranda quem sabe eles foram tomar um cafezinho ali na padaria Nova Charmosa e atrasa um pouco e deixa a gente mais um pouquinho voar é verdade vai tomar a nova chamada e vai chegar aqui só meio dia porque não vai sair de lá vai gostar demais olha o David para o Mangueira aconteceu legal mas o Etor chegou primeiro Mangueira apertou o Etor dominou vai voltar para o goleiro o Etor tirou dali o Etor e vai marcar a falta do Mangueira Mangueira acabou sarjeando pelas costas o Etor acabou cometendo a falta o Mato Viu para não marcou e a falta é favorável portanto ao time da Ferroviária do Campo Deiro Netaguarda está ali portanto o time da Ferroviária para cobrança da falta é 0x0 estamos no primeiro tempo de jogo estamos já com 14 cravados jogados no primeiro tempo o relógio da Lusitana Jorge marcando 9 horas mais 16 minutos 9 e 16 daqui a pouquinho daqui a pouquinho vamos esperar vamos esperar Letro Paulo pelo amor de Deus segura aí segura no intervalo de jogo vocês cortam vai remessar lá o Gabriel a remessar buscando então o Igor Igor domina ele prende está marcado vai cruzar o Igor vai cruzar o Igor cortou legal por dentro dominou tocou a bola saiu será escanteio hein pegou na perna do jogador da Ferroviária lá escanteio para o time do Corinthians da Miranda é escanteio para o time do Corinthians acho que é o primeiro do jogo né e vamos ver quem vai bater até agora ninguém do Corinthians se apresentou não vai ter escanteio vai lá caminhando devagar o camisa de número 8 o Kaique Kaique vai para a batida está na dele está na boa está legal está no lado direito vai levantar o Kaique está todo mundo lá na casa da Dinda na confusão do time do Corinthians da bagunça da Ferroviária vai levantar o Kaique capricha Kaique capricha Kaique vai levantar levantou mas subiu o Bruno subiu testou a Thalisson mas testou errado a bola acabou saindo e será tirou de meta foi o Thalisson quem testou ou foi o número 4 aqui não foi o Thiago foi o Thiago Apolinário o 4 o Thiago Apolinário quem testou foi o Thiago Apolinário vamos dar o crédito certo aqui Thiago Apolinário quem subiu para fazer o cabeceio e acabou testando para fora o Soldato eu vou na sombra porque não erra você eu vou na sombra mas esse aí quem testou foi o Thalisson opa então eu e o Pedro estamos errados aqui dois contra um dominou o recorde o ferroviário dominou o peixão no meio o rebote ficou na meio fez o corte por dentro escapou ali o Pedro Henrique ele vai levantar levantou chegou brigando cortou tirou o saqueiro voltou rebate a corinthiano tira Bruno lá atrás o perigo o Gabriel estava ali bem colocado o rebote botou no meio briga para esquerda logo o Gustavo domina para esquerda vai embora se manda ali o número 11 Cliver Cliver trabalhou vejou no meio buscou ali o Victor Pedreiro levantou aí ficou fácil o goleiro Donelli que sai do gol e faz fácil defesa e vem da repor para o jogo de portanto o Donelli alô Mati Soares o comentarista é engraçado é engraçado o comentarista nós estamos sem comentarista por isso que é engraçado que não tem comentarista verdade é engraçado o comentarista é de veras engraçado lá vai Thiago Apolinário trabalha na zaga vai começar de novo o time corinthiano é 0x0 o grito de gol está e Bruno pisou na bola o Bruno pisou na bola o Bruno o Gustavo pintou limpou vai cruzar o Gustavo levantou na área vai chegar lá catou o goleiro tranquilo o Donelli sai do gol o Donelli caiu tranquilo o Donelli o rebote vem aqui para o Mangueira vai brigar o Eto'o o Eto'o chegou primeiro rolou tocou no meio tenta a jogada ele cortou o Prado corta de novo Thiago Apolinário com a chuteirinha laranja e tudo e meteu para escanteio viu é calada Apolinário colocou para escanteio agora vai quase sem pressa nenhuma escanteio a favor da Ferroviária 0x0 categoria sub 15 abre a conversa do escanteio ali pela direita número 10 do costado ali então o Gustavo do time na Ferroviária é o Gustavo da Ferrinha está na dele está na boa está legal as torres gêmeas do time na Ferroviária já desceram Wesley e o Pedro Carvalho os dois estão na área para tentar o cabeceio está lá o Arthur Prado também está lá o Cliver levantou para a área subiu cortou tirou o azaco o Corinthians acaba afastando tirando o Bruno rebote ficou pela esquerda para Cliver Cliver domina a pena e chega a marcação dele o Thales tomou o drible mas aí não fez a falta o Thales ganhou e botou para o drible mas aí botou muito para o drible o David ficou mais para o zagueirão central domina ali tranquilo o Victor Victor dominou vem para o jogo ali o Victor perdeu recupera a Ferroviária volta a jogada aqui atrás com o Pedro Henrique até o Gabriel goleirão do time na Ferroviária vai sair jogando do seu campo de retaguarda 0x0 primeiro tempo de jogo 17x40 quase 18 cravados jogados do primeiro tempo de jogo o rebote com a meia domina ali atrás no lateral direito Eto'o Eto'o brigou ganhou o Victor escapou do Mangueira volta a jogada chama o zagueirão Wesley Wesley volta recua até o Gabriel o Gabriel domina aperta o David olha o Gabriel deu bobeira com um cabelésimo o David chegava lá e acabava complicando o trabalho do goleiro Gabriel do time da Ferroviária abre ali o time corintiano vem por dentro ali o Riquelme o Riquelme ganha vem o Riquelme abriu tocou chamou o Mangueira pela esquerda Mangueira prendeu passou o Gaúcho ele tocou cometeu o David de condição legal tentou a vinda recebeu cortou o zagueiro tira afasta o Wesley vai recuar pro goleiro o Gabriel tira o Gabriel vai com o pé não brinca não faz arrozinho com feijão vai sair jogando até que são poucos os goleiros jogando com os pés e o Gabriel o jogador confia é isso aí olha o Iago o Igor tocou pra trás o Gabriel passou na bola o Igor tocou pra trás o Gabriel passou na bola e aí a Ferroviária pegou e toma ele encontra o ataque aí vai o Gabriel cortou tirou o botão vai começar tudo de novo lá o Conca o lateral do time da Ferroviária do seu campo dentro da guarda nosso muito obrigado a Contes Contes é a marca do esporte Contes com a Contes acesse o site da Contes é fácil K2OZ NTZ contes.com.br K2OZ NTZ contes.com.br o VAT é a Bresser número 11 34 no Braz fez o corte ali atrás o Riquelme tendo a fita voltou o rebate com o Bruno e marcou a falta o Riquelme no meio de dois ali cometeu a falta ele ativou para o marcou Bruno bateu rápido já recebeu a volta ali o Bruno recuou até o Donnelli e o Donnelli está jogando lá atrás com os pés o goleiro corintiano você acompanha no Esport Show você acompanha também no Mirandinha Santos acompanha no Paulo Sodati na live do Paulo Sodati e enfim em todas as plataformas do Youtube você também acompanha o Sonzão aqui do Esport Show para você nas transmissões esportivas estaremos na terça-feira em Guaratinguetá no jogo do Manguaça futebol e samba que representa a cidade de São José dos Campos aí lá vai embora a semana ali o time da Ferroviária vai bater brigou direto uma bomba pegou bem na bola o Pedro Henrique é que o Donnelli não tem a mania de jogar adiantado se não meu amigo tomaria estava bem colocado o Donnelli o goleiro a bola saiu Miranda olha de pé direito ela acertou um pombo sem asa fuzilou lá o Donnelli que estava um pouco adiantado mas ela subiu além do que ele queria e olha que bola em que bola do Camisa 9 o Pedro Henrique agora 0x0 fuzilou é legal fuzilou de longe ali quase quase que ele mete para o gol o deporte vem para o Wesley domina o Wesley para o time da Ferroviária vai debatar o Wesley lançamento é trans Amazônimo Cliver houve o corte no meio do caminho do Igor ela saiu o lateral é favorável ao time da Ferroviária pela esquerda vai bater o Conca é o Conca que enremessa pela esquerda busca ali pede jogar o número 10 gostaram que é o Gustavo ele previu tocar no meio toca errado chega brigando ali então o Victor número 5 cortou tirou dali o Victor vem para Cliver pega Igor ele ganha domina matou a jogada fez a vida ali 1-2 no terceiro perdeu ele tomou o Conca ganhou fechou por dentro escapou da magação o Conca chega brigando o Riquelme vai no pé de ferro ganha o Conca o Riquelme vai e recuperou olha o Riquelme voltou meteu para o Thiago Apolinário que abre aqui para o Gaúcho pela esquerda vem o Gaúcho Gaúcho domina volta com o Thiago Apolinário aprendendo para ir atrás gritaram o Radão ele saiu do jogo chegou ali o Gaúcho vai levantar levantou buscando o Mangueira vai chegar o Eto'o o Mangueira brigou com o Eto'o e o Eto'o tentou dominar e perdeu e o Mangueira ganhou e fechou com o David ganhou o David fechou o Thalisson aí meteu o Thalisson bateu saiu o goleiro vai entrar bateu na trave não entrou caprichosamente a bola não entrou Minandinha ah o Thalisson dividiu ali com a zaga a bola espirrou bateu na trave o goleiro já estava muito adiantado mas quando a bola saiu sem goleiro sem nada ela caprichosamente bateu na trave vai bater o escanteio a ferroviária 0x0 vai para a batida o Victor o número 8 o cara do Kaique é o Kaique quem bate está na dele está na boa está legal lado esquerdo para a bola chamado gol no fundo lá no fundão para a batida ali o Kaique ele levantou cruzado vai subir de cabeça aí sumiu o Thiago Apolinário de novo ele testou voltou reboteco na meia brigado e atrás o lateral Gabriel Gabriel Chapelô tirou da jogada recupera Cliver meteu no ataque chama Pedro Henrique vai embora Pedro Henrique domina perigoso Pedro Henrique Cliver dominou Cliver prendeu cabeça seguida girou trabalha manobra fez a manobra no Igor meteu no lado esquerdo chama Pedro Henrique ele domina ele não está o centroavante lá atrás buscando a bola olha o Pedro Henrique achou o espaço do meio chama de Victor Victor Pedro domina com o China perdeu toma o time com o Jânio ganhou com o David a moral de Tarisson mete o Tarisson mete o Tarisson David pintou o zagueiro Tarisson pediu é agora é agora é para fazer é para fazer toma ele gol toma ele gol toma ele gol toma ele gol é do time do povo Tarisson Tarisson vai Corinthians cachaça do torcedor como ali em preto e branco sem preconceito da cor quando você entra em campo Corinthians pobre vida milionário rindo da própria dor Corinthians Tarisson me emociona Tarisson me emociona de novo deixa que eu emocione o seu povo Tarisson um para o Corinthians zero para a Ferroviária Minandinha calma jogada envolvente ali do ataque do Corinthians o Tarisson recebeu uma bola com açúcar sozinho sem marcação só definiu a definição do goleiro Gabriel bom goleiro Gabriel da Ferroviária e aí colocou para o fundo do gol agora Corinthians um Ferroviária zero categoria sub quinze para você Saudate é domina recorda vem embora se manda então Pedro Henrique rolou também no Vitor Vitor dominou abri na esquerda ligou trabalho na esquerda se mandou tirou na Ferroviária vai na resposta Ferroviária vai a ferrinha olha o Cliver dominou o Trav tirou a Gabriel o Botry no meio recupera Gustavo o número 10 olha o lançamento transamazônico o Etor aqui o Mangueira chegou o Etor matou o Wesley encostou ele meteu o Wesley o Wesley escapou olha o Tarisson chegando ali é tirar do goleiro mais nada não precisa fazer mais nada o tal de Romário fazia isso tirava do goleiro só com um biquinho tirava do goleiro tirando do goleiro Pelé também fazia isso só levanta a cabeça e olha o tal goleiro e tira dele aí vai pro abraço né Miranda que fez o Tarisson foi pro abraço é que a gente vê muito no futebol brasileiro hoje o cara dá no meio do goleiro quer passar a bola no meio do goleiro aí não tem jeito dá uma patada dá uma patada fuzila no meio do goleiro no meio dele fuzila o goleiro lá vem Mangueira Mangueira vai cruzar lá vem Mangueira dominando cortou por dentro Mangueira o campo ficou pequeno esse aqui não tem 110 metros igual o Maracanã não Mangueira a bola saiu se na tira alimenta e vem repondo agora o jogo e portanto o time da ferroviária hein saudade gente que colabora com a gente pois não lembrando na terça-feira às 20h Liga Paulista Maguas e Campos essa fusão com o São José dos Campos aí estaremos gravando ao vivo então seu Lourenço Neve que tá por aqui o Mácio o Fernando o Marcão né o Cabelo tá todo mundo já ansioso por esse próximo jogo na terça-feira lá em Guaratinguetá e nós chega duas horas antes hein um dia se for preciso se for preciso um dia domina a famosa se mandando o time o time o time ganhou o Mangueira vai cruzar então voto então voto aí o nosso conselheiro Marquinhos Cabelo vai ser o candidato a conselheiro o Toninho da Bela Paulista vamos ter o Mané da Rio Douro são os votos aí pro nosso Marquinhos Cabelo e o nosso Nando também no novo contabilidade candidato também a conselho mas o nosso Marquinhos Cabelo tem que entrar no conselho já que o Fernando também já é conselheiro que é o irmão do Marquinhos Cabelo mais um conselheiro na família Neves aí pra batida ali o time da Verroveria pé trocado sempre com o perigo dobrado pra batida número 10 gostado ali que é o Gustavo ele vem pra bola vem o time da Verroveria levantou cruzado na área subiu o Arthur Prado subiu o Apolinário contra o Thiago Apolinário o Arthur Prado bateu pra Caica aí que tocou meteu o Gabriel afastou o Dali o perigo vai chegar o David chegou também o Victor o Victor chegou o David chegou primeiro ganhou o Victor o Igor pediu e toma ele olha o goleiro mete por cima Igor mete por cima do goleiro olha o Igor adiantado o goleiro toca no meio vai bater não Igor tem que ter batido quando ele tava lá tudo na frente Igor levanta a cabeça o goleiro tá adiantado mete por cima dá um chuá Miranda olha faltou ele bater por cima faltou ele definir e entrando sozinho aqui o Gabriel camisa 2 também que ele não tocou não fez nada não chutou e com isso perdeu a oportunidade de ampliar pra cá a equipe do Corinthians 1x0 1x0 vai vencer no time corinthiano aqui 1x0 pro Corinthians gol marcado pelo Talisson centroavante corinthiano vem a ferroviária manobra o time da ferrinha tenta lá o Cliver Cliver vai pro jogo Gabriel chegou cometeu a falta no Cliver o árbitro marcou a falta e a falta é do Cliver o próprio Cliver que vai pra batida vai deixar pro Conca olha o Conca na bola Conca vem pra bola é o meia dúzia do time no costado do time da ferroviária recua jogador buscou lá pra Pedro Carvalho o árbitro não houver autorizado mandou bater novamente chama atenção do jogador do time da ferroviária o Cliver chama atenção também do Gabriel os dois estavam desentendendo ali e ele manda bater novamente a falta do Esquerda favorável ao time da ferrinha vem bater e portanto a ferroviária com o Gustavo que rola lá atrás vai chamar o Pedro Carvalho Pedro Carvalho vira buscou aqui pro Wesley Wesley recebe tá livre aqui o Eto'o meteu o Eto'o mas o Mangueira tava filmando ele lá e o Mangueira antecipou o Eto'o chegou e derrubou o Mangueira o Eto'o esperou como o Mangueira não levou a vantagem ele marcou a falta como manda o figurino mas tu marcou a falta em sumo do Mangueira o Eto'o deu um trança a pé o chamado Shibarai no judô isso aí vale 15 pontos no judô esse golpe aí vale 15 pontos vem pro jogo ali o Gaúcho ele volta com o Thiago o Apolinário fez o tribo ele vai levantar o Thiago levantou meteu pro Mangueira não vai alcançar né não vai alcançar a bola correu mais que ele saiu o senhor dá tiro de volta vem pra repórter fazia tempo que eu não falava isso tiro de volta pro time da Ferroviária não é Mirandinha fazia tempo que eu não usava essa expressão tiro de volta 9 e meia meu Deus do céu não mas eu acho que os caras tão tomando café lá na água charmosa e vai demorar mais um pouquinho pra desligar a energia aqui do da região depois eles vão estacionar na rede de trevo de estacionamento exato e vai demorar tem mais de 130 pontos até escolher o melhor ponto pra ele estacionar aí demora um pouco 9 e meia da manhã 9 e meia da matina 9 e meia daqui a pouco não teremos energia aqui no estádio do Corinthians rebote de condomínio vai brigar lá o Pedro Henrique ele manobrou trabalhou o Gabriel apertou na marcação o tempo da finda vem ainda o Pedro Henrique e driblou vai cruzar fechou o pé ele não ataca levantou nossa Pedro Henrique faz uma jogada linda desce em cima do lateral o Gabriel e cruza errado usou nos pés do Kaique e vem pro jogo pra David e o David vai embora pega e estica e puxa vai na festa da Xuxa o time corinthiano olha o Mangueira meteu pra David David recebeu o talenção fechou olha o David passou pra cima do Wesley ele é habilidoso ele é rápido esperto ele tentou individualidade ele acabou perdendo o Wesley ganhou e domina faz o time com o Gustavo olha o Gustavo ligou tocou na esquerda vai embora lá o Cliver correu do Cliver correu do Pedro Henrique chegou primeiro Pedro Henrique ganhou o Pedro fecha o Gustavo no meio Arthur Prado fecha aqui livre deve solto bandeira dedurou o que? bandeira dedurou é dedurou impedimento ali do ataque superou de dominar é a bandeira levantou o instrumento aqui o ferrinho atrapalhou aqui não deu pra eu ver a bandeira levantada aqui mas domina o Alexandre e o Talenção recebeu limpou olhou pro goleiro tirou dele pintou legal penetrou bateu pro gol tá me ligou 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 gol é do time do povo Talenção todo atireiro tem que estar de abolista e lá estava Talenção Talenção show Talenção gol olha a festa que você provoca na torcida corintiana Talenção vai pro abraço e comete o segundo dois para o Corinthians zero para a ferroviária Talenção me emociona Talenção me emociona de novo deixa que eu emociono o seu povo Talenção dois para o Corinthians zero para a ferroviária Mirandinha o Talenção recebeu uma bola ali açucarada pela definição do goleiro ele até deu um sustinho na barriga do torcedor porque ele poderia tocar por cima ele não tocou de boa o goleiro e colocou pro fundo da rede sem goleiro e sem nada agora Corinthians 2 ferroviária zero e lá vem agora o número 10 ele e o Gustavo recebeu o vai embora ferroviária Pedro Henrique trabalhou tocou no meio bate 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 Arthur bate Arthur vai bater bateu entrou entrou gol 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 é da ferroviária Arthur Prado Arthur Prado entrou como um pólide bateu confiante bateu com força bateu com vontade ele resvalou no tornele mas entrou a ferroviária desconta e mete seu primeiro gol Arthur Prado me emociona Arthur Prado me emociona de novo deixa que eu emociono o seu povo toda a estadia da daquara está em festa com o seu gol Arthur Prado dois para o Corinthians um para a ferroviária que bonito lindo que bonito lindo tem ferroviária na rede a galera está sorrindo Minundinha é tem ferroviária na rede Arthur Prado Prado recebeu uma bola açucarada de pé direito tocou forte e firme no canto esquerdo do goleiro Donnelli ela bateu na trave entrou que não pôde fazer nada agora Corinthians dois ferroviária um Paulo Sodati e vem para o jogo do minutinho na ferroviária manobrou trabalhando ali o Pedro Pedro Henrique domina olha o Pedro Henrique vai bater brugou 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 Donnelli bem colocado quase empata o jogo o time da ferroviária é o Pedro Henrique bateu forte pé direito mas bateu na mão do Donnelli só fez a defesa já repôs a bola em jogo 42 ferroviária um categoria sub 15 para você a bola a bola fica a bola fica brugou Donnelli Donnelli trabalha a voz com o Bruno Bruno no recolhe vem embora o time corinthiano vai flutuando o time do Corinthians no roubo para Gabriel Gabriel recebe o único chuteiro amarelo é o Gabriel Gabriel domina ele prendeu vai voltar a jogada chama ali o Bruno Bruno no recolhe Tiago Apunari pediu Donnelli Donnelli vai saindo lá atrás Donnelli vai brigando 2 a 1 para o time corinthiano já estamos chegando ao final do primeiro tempo estamos com 32 minutos cravados jogados do primeiro tempo de jogo daqui a pouquinho não teremos mais a energia elétrica daqui a pouquinho teremos o corte da energia elétrica quando a luzinha azul apagar aqui é que houve o corte da energia elétrica não é isso Lucas? vamos ficar adiantando nessa luzinha azul aqui é mas os caras estão tomando café na Lava Charmosa Lava Charmosa lá de Perdiz vai demorar para chegar aqui o café lá é bom demais vai demorar para chegar aqui Domino no recolhe para David David ganhou tocou no meio Kaique recebe vai tocar na esquerda vai bater direto ali pé de mangueira vem Kaique tocou errado agora não chegou até o David cortou o Conca no meio do caminho o clave briga Pedro Henrique chega domina de novo recupera fácil o Bruno recupera até o Donnelli lá atrás vai começar jogando lá atrás portanto o time do Corinthians toca a bola no seu campo dentro da guarda o time corintiano um abraço seu Domingos Pantaleão seu Celestino Pantaleão todos os lados a Ana Pantaleão também o Marcelo do Hotel Porto Calem é o Hotel Porto Calem onde você se hospeda com tranquilidade e fica com muito tranquilo no Hotel Porto Calem em São Miguel Paulista vai pro jogo domina a manobra trabalha ali o Kaique tentou a fenda chega brigando ali o Pedro Carvalho Pedro Carvalho ganhou tocou na zaga recuperou o David quase ele ganha o Wesley tirou dominou o Igor Igor ganha fez a fenda pisou na bola o Igor literalmente pisou na bola perdeu retoma a jogada lá atrás o Vitor Nardi Vitor Nardi perdeu o Pedro Henrique chegou Gustavo também brigou Riquelme foi pintado ele tocou bateu na perna no zague no corintiano vem para Riquelme Riquelme domina ele volta com o Gaúcho com os pés ali do Neri vai levantar aqui pro Thiago para pro Ligna levantou errado meteu nos pés do Arthur Prado tá fora de jogo tá fora de jogo e o Bandeira deu condição legal rapaz eu olhei pro Bandeira agora ele não levantou o instrumento não Mirandinha não levantou não tava em condições legais o Ferroviária perdeu a oportunidade do empate do jogo 1x1 2x1 Corinthians e você acompanhando no Youtube na nossa plataforma do Esport Show vai lá no Youtube escreve lá Esportes com S no começo e o S no final Show vai ter dois S então Esportes Show e aí você vai acompanhar no Youtube na página do Youtube pra você na página do Esport Show tá bom? é a nossa página no Youtube pra você acompanhar ao vivo a transmissão as transmissões esportivas da nossa equipe a equipe do Esport Show pra você esportshow.tv.br olha o Gaúcho domina volta jogado lá atrás chama ali o Thiago Apolinário ele prende o bola tá marcado chega no combate o Gustavo ele volta com o Bruno vai concordar com o Donel ele toca a bola do time corinthiano 2x1 pro Corinthians 2x1 35 vai terminar terminou termina o primeiro tempo de jogo aqui na Fazendinha no estádio Alfredo Schurin terminou 2x1 pro Corinthians 1x1 pro Ferroviária vem nessa Mirandinha é vamos falar aqui com o goleiro que tá por aqui do Ferroviária é tá aqui o Gabriel fala aí Gabriel um jogo que não tá classificado mas tá valendo os objetivos de você chegar ao profissional claro é um jogo bom contra uma equipe muito boa contra o Corinthians mas não conseguimos encaixar ainda não conseguimos encaixar ainda a melhor opção mas vamos para o vestiário pra pra reencontrar o jogo e fazer uma boa partida como é que é o trabalho na Ferroviária pra vocês aí vocês que buscam né ser profissional jogador de futebol por ser uma equipe pequena trabalho muito bom com grandes profissionais e a gente vem se dedicando muito pra chegar às equipes profissionais valeu boa sorte obrigado aí pequena nada é grande pra danada Ferroviária né Sodato mas de volta de volta aí com o Esporte Show e pelo placar de 2 a 1 o Corinthians vai vencendo Ferroviária aí na categoria sub 15 você acompanhou os gols os lances dessa rapaziada boa de bola com a narração e a emoção do locutor Paulo Sodato pra você aqui no Esporte Show na nova geração de televisão tá certo ó vamos no intervalo e voltamos daqui a pouquinho pra dar sequência ao segundo tempo de Corinthians e Ferroviária pelo Campeonato Paulista na categoria sub 15 pra você aqui no Esporte Show Contes a marca de esporte a Contes confecciona e personaliza o uniforme do seu time de futebol com suas estampas aqui você cria o modelo de camisas faça aqui seu abadá e camisa para empresas e eventos entre e confira entregamos com rapidez e qualidade pois temos confecção própria a Contes deixa os gordinhos bonitos com nossa moda plus size masculina com camisas regatas e bermudas aceitamos todos os cartões de crédito e os melhores vestem contes não fique sem crédito fazemos recarga de celular com cartão de crédito e débito ok 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 mas eu não vou me ouvir né eu não vou me ouvir agora tudo pronto a bola está rolando valendo segundo tempo aqui na fazendinha bola solta aqui atrás pro time da ferroviária Pedro Carvalho toca o bala para o zagueiro aqui atrás tocando a bola do time da ferroviária número 5 Victor Pedreiro mete a bola para o Itô que não domina a bola sai se ele arremessa lateral e é favorável ao time corinthiano pela esquerda você acompanha aqui no esporte show no canal do esporte show corinthians ferroviária 2 a 1 primeiro tempo olha o Manguina experimentou para o gol bateu bala saiu à esquerda estamos no começo do segundo tempo Manguina agora foi muito individualista pegou de muito longe esquisito bateu o Gabriel tirou lá atrás vai com Pedro Carvalho aqui atrás do time da ferroviária vem a ferrinha olha o Pedro Carvalho manobrou trabalhou insistiu o zagueiro cortou ali atrás do Thalisson dando combate Thalisson autor dos dois gols do time corinthiano rebote volta lá atrás fica lá para o Pedro Carvalho vai lá o Victor Eton tentou buscar jogo o time da ferroviária vai buscar o time corinthiano esse é o Riquelme domina no meio para David escurregou David aí vem para o jogo da meia domina jogada aqui atrás vai começar tudo de novo até o time corinthiano abriu o toco chamou o lateral o Gabriel o Gabriel prendeu vem mora o Gabriel retoma ali o Pedro Carvalho manobra fácil lá atrás do time da ferroviária vem Pedro Carvalho capitão do time recua até o Gabriel agora vai no ritmo da TV para você Pedro Carvalho vai levantar ali o Pedro Carvalho corta lá atrás o Thiago de cabeça da bola o time da Vitória vai buscar o Gustavo tentou domina o Gustavo manobrou trabalhou o Kaique apertou ele voltou a jogar lá atrás chegou o Victor Pedro cortou tirou meteu com o lateral o Heitor o Heitor domina marca ali o Mangueira vai apertar o Mangueira o Heitor trabalhou com o Gustavo ele deixou passar cortando os com o Arthur Prado autor do gol do time da ferroviária lá vem o Arthur Prado pintou limpou trabalhou para Pedro Henrique tentou a tabela recebeu de volta cortou lá o Thiago bola espirou para a esquerda entrou no número 16 da ferroviária lá que é o jogador Caio tocou na área tentou para o Caio sobrou para o Caio bateu para fora o Caio na cara do gol o Caio perdeu o buraco é mais embaixo o Caio tiro de meta para o time corintiano desperdício a chance aí portanto o time do Corinthians desperdício a chance aí portanto o time corintiano entrou o Caio número 16 do time da ferroviária entrou 13 da ferroviária também aqui ó duas alterações entrou o Guilherme também número 13 do time da ferroviária foram duas alterações feitas pelo time bordou de Aranaquara da Morada do Sol é a ferrinha vai levantar um ataque chegou brigando o Thales tentou ir cortou o Pedro Carvalho o capitão vem Guilherme trabalha no meio do meio da Gustavo Gustavo clareou a jogada no meio solta errado ele é jogado no meio então número 8 Gustavo bateu mal na bola do Vitor Nardi lançamento transamazônico longo demais saiu o Seratilho de meta vem repor a bola de jogo o time do Corinthians Donnelli vem repor a bola de jogo 2 a 1 Corinthians segundo tempo de jogo para você estamos aqui na fazendinha 3 e 43 quase 4 cravados jogados Esfira Imigrantes fala com o Jorge Esfira Imigrantes Ricardo Jafé caminho para Santos a sua direita parada obrigatória Esfira Imigrantes Alô com o passo levantou para o segundo ponto vai chegar aqui o Igor Igor chegou fechou o Thaleson fechou o Thaleson toca o Thaleson toca o Thaleson telegrafou né Igor vai pelo alto faz o arco pelo alto joga por cima do goleiro e o Thaleson fica na cara do gol para meter de cabeça só dá uma pingadinha uma chamada pingadinha domina o jogador aqui atrás recupera o Kaique Kaique Manoel trabalha meteu o Baigo Igor dominou Igor fintou por dentro vem o Igor tocou para o Kaique abrigado ganhou legal o Conca tirou a lateral dali afastou o perigo Pedro Carvalho recupera a jogada aqui o time corintiano volta lá o Gabriel voltou errado o cara desistiu rapaz o rapaz da Ferroviária tirou o acelerador no pé ali não correu aí chegou primeiro o Donnelli a bola acabou saindo lateral favorável ao time da Ferroviária pela direita no seu campo agora vem é o Sonzon do Esporte Show para você aqui direto na Fazendinha Campeonato Paulista Sub-15 9h56 no meu relógio da Lusitana Joias estamos com 4h56 quase 5 caravados jogados no segundo tempo daqui a pouquinho tem Sub-17 vai mexer o Corinthians vai ter uma interação no time corintiano lá vai para o jogo ali o Eto esse é o Eto Eto trabalhou com o Pedro lá atrás Pedro recorde Pedro domina tocou na meia buscou ali o Gustavo Gustavo fez a finta vem Gustavo tentou tocar cortou o Bruno botou o Gustavo de novo aí tocou quando saiu o Guilherme a bola acabou saindo o senhor atirou de meta vai repou para o jogo ali portanto o time do Corinthians 5h40 opa está voltando a energia 5h40 quase 6 quase 6 cravados tem que deixar uma coisa ligada na tomada para saber se volta não acende a luz né quando acende a luz é porque volta a energia vai embora a ferroviária aconteceu legal a bandeira essa condição é legal Pedro Henrique penetrou vai marcar bateu brugou mas bateu fraco Pedrinho Henrique caiu na perna esquerda não bate com a esquerda não é só forte corta para a direita bate com a perna forte quando eu estou jogando ela cai na muleta eu arrojei para a perna esquerda não vou chutar de muleta entendeu tem que chutar com a perna esquerda com a perna boa traz para a perna boa né Mirandinha e amanhã tem São Caetano amanhã tem São Caetano nas 10 da manhã direto de São Caetano no estádio Anacleto Campanela São Caetano e Mirasol São Caetano classificado Mirasol desclassificado está fora o Mirasol e o São Caetano buscando uma posição melhor para chegar no mata-mata e mandando jogos em casa no Anacleto Campanela e aqui fica o Bruno Bruno trabalha domina a jogada Gabriel se desgarra aqui pela direita ele vai levantar levantou levantou mal felou muito mal toca de bola saiu será tiro de meta favorável ao time da Ferroviária aí ele põe o jogo ali ferrinha estamos no segundo tempo do sub-15 para você aqui na Fazendinha no estádio Alfredo Schurim 7 e 20 quase 8 gravados jogados do segundo tempo está aí a Ferroviária tocando a bola aqui atrás tenta o domínio pelo meio abriu o jogador para o lado esquerdo chamando aqui o Conca lateral Conca vai embora se manda o Conca pede o Guilherme no ataque meteu para o Guilherme mas aí o Gabriel fotografou filmou antes chegou o primeiro e a bola saiu é lateral favorável ao time do Corinthians bateu o rabo ali o Gabriel meteu para o Kaique chapelou legal o Guilherme passou lotado o Guilherme Conca chegou desarmou meteu para fora a bola saiu lateral favorável ao time da Ferroviária 2 a 1 Corinthians placar do primeiro tempo estamos no segundo tempo nove gravados no segundo tempo tentou dar o chapéu ali o Igor chegou brigando na cobertura o Pedro Carvalho meteu para fora a bola saiu é lateral canhoto é lateral para a direita aqui para o lateral o Gabriel abre a batida ali o Gabriel é a única chuteira amarela que tem em campo aí é o Gabriel abre a cabeça na volta está dando bola ao chão ali vai deixar a batida ali para o Kaique que não tem pressa nenhuma para a batida uma que está desclassificada um amistoso praticamente Corinthians e Ferroviária e outra que está ganhando 2 a 1 vai para a batida ali o Kaique vai jogar na bagunça faz o arco Kaique faz o arco que o Bruno está lá para o cabeceio ele é o ponto de referência bateu direto o Kaique o goleão estava adiantado o goleão voltou e pegou se ele coloca na segunda trave aqui era difícil para voltar o Gabriel Gabriel colocou na frente do Henrique não dominou dominou o Pedro Henrique o Henrique que é isso olha o Pedro Henrique ele manobra trabalha escapou do Henrique ainda vem o Pedro Henrique outra finta manobrou o Pedro Henrique vai tocar na direita abre a banda chama o Arthur Prado autor do gol olha o Arthur partiu para cima dentro da finta aí excesso de preciosismo né Arthur deu tempo do Gaújo dar o bote cortar atirar Gustavo tocou para o Arthur Arthur virou para o Eto Eto'o dominou na tabela de volta bateu no David voltou lá atrás tirou o zagueiro afasta o Berigo manobra fácil o Gaújo apertar pelo Eto'o Eto'o recuperou olha o Eto'o dominou manobrou trabalhou tá marcado e o Gaújo apertou o Eto'o prendeu pede um dois vai chutar no Eto'o para botar para a lateral para o jogador Gaújo e a bola ficou para o time corinthiano ganhou o Mangueira botou o David para correr mas deu uma canseira no David foi muito longa e o arremesso lateral é favorável ao time da Ferroviária 2x1 Corinthians vai vencendo aqui na Fazendinha no estádio Alfredo Schoening 9h37 quase 10 cravado o jogador o Zexé o segundo tempo de jogo olha o Igor ganhando a jogada no meio de campo ali na roda gigante bem onde o jogo começa chega a primeira Ferroviária com o Guilherme corta e tira para com o Conca Guilherme domina para Conca Conca domina toca o Guilherme tenta o drible o Guilherme o cochilo perdeu retoma o Gabriel ganha o Gabriel lateral o Guilherme vai e recupera tentou o David e salão ali o Guilherme rapaz deu sorte o Gabriel o Gabriel cortou meteu para o Riquel o Guilherme domina fecha com o David o David ganhou escapou do Gustavo ainda David passou no meio de dois e bola linda para o Igor condição legal olha o Igor penetrou na área vai marcar o Igor pênalti não marcou não marcou não marcou foi só tiro de meta chegou na bola primeiro tocou na bola primeiro não marcou o pênalti não foi com uma convicção para a marca do tiro de meta que acabou me convencendo também que não foi tanta convicção que ele foi estamos no segundo tempo de jogo Corinthians e Ferroviada 10 e 35 olha a pressa que o tempo passa como o tempo passa de pressa 2 a 1 Corinthians olha o Gabriel trabalha jogada buscando lá atrás o Pedro Pedro trabalhou meteu para o Gustavo Gustavo domina fecha no meio tentam dois na tabela ele voltou para o Gustavo Gustavo tentava o Pedro Henrique ouviu o corte no meio de Bruno o Igor complementou chamou o Riquel me deixou para o Bruno o Bruno domina toca com o Kaique abriu na esquerda ligou, tocou para David manobrou, trabalhou David está marcado pelo 16 do time da Ferroviária ali que é o jogador Caio aí vem trabalhando o Corinthians abriu jogada aqui na ponta chamou o lateral o Gabriel Gabriel dominou o Igor pediu ele tocou alongou o passo para o Igor no costado do zagueiro conca esticou a ponta tirou lá atrás ela vem com o Guilherme Guilherme volta jogada no meio manobra fácil ali no meio tenta a jogada Caio perdeu retomou o time com o Igor Igor tocou vendeu para David abriu na ponta com o Thalisson olha o Thalisson alcançou é perigo vai levantar levantou fraco demais deu tempo de chegar o Pedro Carvalho e meteu para escanteio levantou muito fraco ali o Thalisson aí o Pedro Carvalho meteu para escanteio e escanteio é favorável ao time corintiano tem para a batida ali portanto o Kaique sem pressa nenhuma outra vez o time do Corinthians para a batida estamos vivenciando o segundo tempo do jogo vai ter alteração no Corinthians vai sair o Igor parece vai entrar o 16 do time corintiano aí ó 16 do Corinthians Leonardo é isso Leonovais Leonovais que era titular no jogo passado o Leonovais jogou justamente com a 8 agora o Kaique saiu e entrou o Leonovais saiu o Leonovais chuteirinha está meio colorida bonitinha vai entrando aí para o time corintiano e a comércio do escanteio do Corinthians agora está paralisado o jogo para que seja atendido pelo departamento médico o jogador do time do Corinthians relógio da Luzitana marcando 10 horas mais 3 minutos vamos agradecer nosso muito obrigado a Parada X a Lanchonete Parada X do lado da Churrascaria Marginal Grill a Parada X fica aberta 24 horas para você não fecha nunca pode passar lá viu Pedro 24 horas aberta não fecha nunca vai entrar o 18 do Corinthians aí agora entrou Renato 18 Renato do time corintiano está entrando aí descanteio batido despretensiosamente pelo jogador aqui do Corinthians a bola acabou saindo cometendo o descanteio agora quem bate lá é o Gaúcho vai Gaúcho para a batida vai para a batida lá pela esquerda portanto o time corintiano com o Gaúcho a bola já está lá Gaúcho a bola já está lá Gaúcho vai bater o Gaúcho escanteio para o time corintiano autorizado o Gaúcho levantou para a área olha o Renato já entrou chapiscando girando o corpo no ar quase aliás o Léo o Léo Novaes girou no alto aí quase o Léo Novaes faz o terceiro gol corintiano para a batida ali o Gaúcho o meu aguenta duas horas Gaúcho levantou cruzado subiu passou por todo mundo olha o David ei David se a bola tem rabo ele chutou pelo rabo ela saiu esquisita ali o David tira o Neueta para o time da Ferroviária estamos chegando aos 14, 20, quase 15 cravados jogados do segundo tempo de jogo lá vem Pedro Carvalho trabalha aqui atrás o time da Ferroviária é o time Grenade Araraquara da Morada do Sol olha o capitão Pedro Carvalho levantou buscando o Guilherme corta o Gabriel vem para David domina David tocou no meio abriu com o Léo Novaes entrou o Léo Novaes penetrou o Léo Novaes aí perdeu né Léo Léo domina vai Léo de novo voltou a jogada chama Riquelme passa na pé de o Gaúcho o Riquelme prende ligou chamou o Gaúcho na esquerda Gaúcho domina encosta aí um dois Léo Novaes dominou vem o Léo Novaes trabalha com o Gaúcho meteu para o Riquelme Riquelme pintou tabelou legal com o Renato voltou para ele Riquelme abriu com o David David domina vai levantar Renato fechou olha o David pintou o zagueiro vai cruzar o zagueirão foi na bola que bote legal hein deu um bote legal o menino Caio da Ferroviária ali acabou cortando tirando o perigo vivo dali sentiu hein sentiu o lateral Conca vai saindo de campo o Conca tá perdendo o jogo dois a um tá certo o Conca né tá perdendo vai ser atendido lá fora que assim prossegue o jogo um a menos mas prossegue esse é mil e doze esse menino Gustavo dez aí ó perdeu o Renato ganhou o Renato tocou no meio olha o Mangueira tocou Léo Novaes tá fora de jogo jogou o Bandeira já dedurou o Léo Novaes tava literalmente fora de jogo ali o Léo Novaes abraço ao nosso Marquinhos Cabelo da Sacaria Leão da Teste e o Neves grande Marquinhos Cabelo futuro conselheiro da Portuguesa grande Marquinhos Cabelo Fernando já é seu Neves também mais um da família Neves do Conselho da Luz a Veneno abrigado ao Mangueira tá lá no meio pra jogar curtinha pra Kaique abriu pro Gabriel Gabriel domina perde ali o David vai Gabriel fechou por dentro ele botou cometeu pra Renato vai vai com o Renato o Bandeira dedurou quando o Renato ia meter pro gol ele ia fuzilar pro gol quase ele fuzila mas aí o Bandeira dedurou a galera reclamou tava hein tava fora vai entrar o Yoran no time da Vigual Viária faz a terceira alteração o Yoran já tem o Caio já tem o Guilherme foram três alterações feitas pela Vigual Viária quando a gente trocou botou o Léo Novaes botou o Renato apenas duas alterações abrigar o Yoran beleza que é o chuteiro do Yoran é verde abacate a chuteira do Yoran tem que ter umas dez pilhas pra acender aquela chuteira do Yoran lá hein olha lá como você identifica facinho virando pela chuteira dá uma olhada olha como ela brilha olha lá o Yoran a chuteira dele só dá a dele lá no meio e a do Thiago Apolinário que é laranjinha também vai pra batida ali o dezesseis do costado pra bola aqui o dezesseis é o Caio o Caio pra batida rolou pela esquerda chama Guilherme Guilherme prendeu volta com o Caio o Caio recebeu o Caio vai levantar metido e três dedos o Caio aí cortou o zagueiro tira Kaique e tome ali contra-ataque se pegar é perigo correu não ganhou chegou primeiro o Eto'o o Eto'o apostou corrida chegou atrasado ali o Léo Novaes e a bola ficou fácil pro Eto'o fica acelerar mais Léo Novaes fica até uma quinta Léo Novaes foi na quarta não deu hein arremessou o Corinthians com o Caio aqui atrás Caio que domina fecha apertando na marcação o Yoran Riquelme Gabriel dominou Caio que pediu tocou de elevação bateu na perna no peito do Gustavo é lateral corinthiana pela direita vai bater o time do Corinthians dois a um Corinthians no segundo tempo de jogo dezoito cravados jogados do segundo tempo Gabriel tocou de cabeça travazá Guilherme tira Léo Novaes meteu mas Davide ganhou na área Davide vai marcar o Davide pênalti 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 não marcou porque não quis agora hein agora o Pedro Carvalho tocou no Davide desequilibrou o Davide desequilibrou o Davide a torcida reclamou o que que o pênalti foi claro Léo Léo pênalti o jogo lá portanto o time corinthiano tá dois a um pro Corinthians estamos chegando aos dezoito e vinte quase dezenove encravados jogados desse que é o segundo tempo de jogo olha o Mangueira experimentou pro gol nossa Mangueira tem que calibrar o pé aí que tá torto 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 esquisito saiu sem dar tiro de meta água no oito se não eu deito pega lá uma domina o jogador ele vem tímido na final viária pega a Miranda recebe o time o Corinthians manda uma jogada aqui atrás chega brigando o Kaique voltou o zagueiro fez a finta limpou o zagueirão vai tirar o perigo levantou busca o ataque chega brigando o Renato chegou o capitão Pedro Carvalho obrigado hein nossa senhora essa aqui é a tal da água essa recolha do David David dominou fez a finta do David escapou o David vai por dentro abrindo a esquerda pro Mangueira vai chegar o Eto cortou o Mangueira vai bater brigou o Mangueira bateu nossa Mangueira é a terceira hora que bate que você bate é descalibrado hein Mangueira calibra o pé aí Mangueira tiro de merda pro time da Verroviária vai pra batida do time do Corinthians vai lá o Kaique esse é o Thiago Apolinário abrindo a esquerda com o Gaúcho lá vem Gaúcho Mangueira Riquelme Mangueira pediu o Leão Novaes não tocou né Mangueira atrapalhou podia ter feito o trio aí né esse é o Gaúcho ganhou o Gaúcho aperta o Arthur volta aqui com o Donelli Donelli vai tirar atrás abre o zagueiro Bruno aqui inteligentemente pra pedir meteu pro Gabriel de cabeça ele tocou meteu pro David David domina pisou pro Gabriel vai embora com o Leão Novaes vai embora ali o David recebe o David e fecha o Renato fecha o Renato o David ele cortou limpou vai bater brigou colocado pra fora do gol botou muita força não botou jeito ela subiu demais era só dar uma chapada colocada no canto lá no alto né David aí bateu errado o Gabriel só observou a bola saiu se na tiro de meta dois a um pro Corinthians se o governo empatar complica o jogo em vinte e um minutos cravados jogados do segundo tempo do jogo lá vai Corinthians é o Gaúcho domina lá atrás o Mangueira Riquelme vai bater Riquelme clareou a pancada a bola subiu saiu ele fuzilou de meia distância mas a bola subiu demais fuzilou mas errou o alvo tiro de meta favorável ao time da Ferroviária vem o time igrena vai levantar aqui pra esquerda pra Arthur Prado toca na cabeça o Arthur vai chegar primeiro o Bruno o zagueiro aperta na marcação Pedro Henrique ligou tocou o lateral o Gabriel aí o Pedro apertou o Gabriel saiu com o bola e tudo é lateral favorável ao time da Ferroviária vem o time da Ferrinha vai lá Ferroviária pra batida arremessar ali o Guilherme número treze Ferroviária que é atual campeão da Copa Paulista olha o teu Prado pintou, limpou, dominou penetrou e perdeu retoma a jogada atrás do Kaique ganha a jogada fez a fim de Arthur Prado ele volta jogada pro time com o Luciano Bruno tira sobe aqui o Renato de cabeça bora o espirro no meio ganha ali então o Victor Nardi ganhou ali o Yohan adiantou demais o Yohan aí foi obrigado a fazer a foto e tomar o cartão o Yohan vai ser anotado ali o Yohan porque ele derrubou o jogador Kaique e o Yohan portanto recebe o cartãozinho amarelo esse aí é o Thiago Apolinário Gaúcho domina Thiago aperta Pedro Henrique que é bom centroavante olha o Thiago ele ganhou pintou por dentro ligou trabalha vai na meia com o Renato corta Pedro Carvalho volta o rebote no meio vai abrigar ali o Gustavo chapelou ali no meio o Gustavo Kaique chega abrigando a cobertura ali o Bruno sobe Léo Novaes espirra pra Kaique aperta Gustavo Kaique dominou trabalhou meteu na meia chamou o David David domina David manobra aqui atrás com o Bruno Bruno prendeu pode virar pro Gaúcho lá Bruno pode virar pro Gaúcho lá Bruno vai tocar lá pro Donnelli é a beira do precipício e um passo pra trás da sobrevivência né meu acerta o Bruno tá na beira do precipício dá um passo pra trás meteu pra Léo Novaes vai ver o Léo Novaes pede o David que bola ali vai chegar o Guilherme o David tentou dar de cocanhar pro Renato hein o Guilherme viu sentiu fotografou passou um zap ele foi lá e marcou e ó o Renato ganhou o Renato dominou pra David David deixou passar na cobertura trava a zagatira tá desplicente o David hein tá desplicente o David vai tomar uma bronca ali o David que não tá fazendo arrozinho com feijão vai pro jogo ali portanto o time do da ferroviária falta lá atrás dois a um coríntias vinte e quatro e vinte e quase vinte e cinco bola voltou lá atrás é tiro de meta pro time do Corinthians Donnelli na batida lá vai Donnelli você imagina tudo fazer meio que rouba em tudo não Donnelli pra bola ali atrás o time corintiano dois a um coríntias estamos vivenciando o segundo tempo de jogo estamos com vinte e cinco minutos cravados do segundo tempo de jogo te mando um abraço aqui pro Miracerra Parque Hotel meu Deus do céu lá tem quatro tomo água quatro tomo água tem um complexo esportivo maravilhoso o Miracerra Parque Hotel fica no Passa Quatro Minas Gerais já tem que passar uma semana lá pode ir pode ir que tem evento pra oitocentas pessoas dominou aqui o David David trabalha fez a fim do David escapou do Guilherme David penetrou travou o zagueiro cortou chegou Pedro Carvalho capitão do time meteu na fora a bola saiu e a lateral Gabriel trabalha meteu no meio vai levantar ali o David David levantou passou por todo mundo saiu você na tiro de meta vai sair jogando aqui a perroviária dominou o time da ferrinha vem brigar ali o Gustavo lançamento é trans amazônico e o Johan e o Johan dominou legal o Pedro e o Pedro Henrique ele cortou por dentro passou da bola o Vitor Nardi passou da bola o Vitor Nardi perdeu toda a velocidade do ataque do time da ferroviária ficou fácil para o Donnelli vai sair jogando lá atrás o Donnelli o Pedro Henrique vai lá para atrapalhar dois a um puxa Guilherme matou o Del Novaes abriu com o David fez o trabalho aqui com o Kaique domina o Kaique recupera o Gabriel achou espaço também recupera o time da ferroviária vem com o jogador Arthur Prado autor do gol da ferroviária vai levantar para o Arthur Prado levanta errado Bruno corta atira no meio do jogo corintiana vai levantar levantou é para ele o Mangueira dominou mal Mangueira não conseguiu domínio encontrou dificuldades a bola saiu será remessa na tela e é favorável ao time da ferroviária vai ter alteração na ferroviária vai entrar o número 15 da ferroviária Leolino sai o Arthur Prado autor do gol do time da ferroviária e entra Leolino essa é a alteração que faz o time da ferroviária o time Grenada Morada do Sol em Araraquara esse é o Donnelli lá vem Donnelli Donnelli levantou a bola ganha altura e ganha distância vai subir o David e chega Renato mata no peito do Renato que é pesadão grandalhão centroavante trombador olha o Renato tentou passar ali o Renato perdeu recupera a jogada aqui o time corinthiano manobra fácil Leolino meteu pra David David driblou um driblou dois e aí foi derrubado aí o Pedro Carvalho chegou e arrepiou e vai tomar cartão foi anotado foi anotado ali o Pedro Carvalho número quatro nessa categoria eu não mostro o cartão mas anota-se o cartão amarelo para Pedro Carvalho agora tomou a primeira anotação do jogo aliás a segunda né a segunda a primeira foi do Pedro a segunda foi a primeira foi do Johan a segunda foi do Pedro e a falta agora teve um terrível perigo e é o Thiago Apolinário quem vai pra batida hein é o Thiago Apolinário quem bate a falta ali com a perna esquerda mandando um abraço ao Rafael Apolinário lá em Dianema esse aqui é Thiago Apolinário lá é Rafael Apolinário pra batida o Thiago tá atento o Gabriel ele vai bater direto perna esquerda na bola não vai fazer arco não toca o Léo Novaes ali queimou a bola vai ficar na cara do gol do Léo Novaes ó o Thiago Apolinário meteu no ângulo nossa senhora ele visualizou o ângulo superior de esquerda a bola bateu na furquinha do lado de fora assustando a torcida da Ferroviária e também o goleiro o Gabriel e agora o Gabriel retoma a bola em jogo e chama o Pedro Carvalho domina Pedro vai levantar o Pedro Pedro levantou levantou mal Pedro lançamento trans-amazônico buscava lá o número 5 no resultado que é o Victor Pedreiro mas levantou errado 2 a 1 Corinthians estamos no segundo tempo chegamos aos 29 cravados jogados do segundo tempo olha a Ferroviária tira Pedro vai abrigar lá o Pedro Henrique sobe Thiago Apolinário espirra pra Caíque mete no meio vem Léo Novaes toca errado o Gustavo recupera vem Gustavo vai embora o time da Ferroviária perdeu ganhou o Caíque fez a fita legal abrindo no meio chamou o Léo Novaes o Léo Novaes ganha abriu e jogou tomou o Gabriel Gabriel prendeu fez a fita do Gabriel escapou da bacana do Guilherme fechou o Balão Novaes foi puxado ali pelo número 15 o Léo Lino puxou o jogador corinthiano o árbitro viu para o marcou e a falta é favorável ali portanto ao time do Corinthians pra batida aqui o Corinthians vai pro bolo número 10 ali o David trabalha o David David recorre vai voltar lá pro Donnelli vai começar tudo de novo o time corinthiano com o Donnelli e vai ganhando o jogo de 2 a 1 30 minutos cravado jogado o segundo tempo vai lá o Etor tocou pro Johan vai embora o Johan fechou no meio o Pedro Henrique dominou limpou vai bater bate bate Pedro não bateu girou dominou traga o zagueiro chegou a Mangueira Pedro Henrique recuperou foi na bola dominou prendeu procura espaço não tem ninguém rolou pro Etor condição legal vai cruzar olha o Etor vai jogar com o Etor levantou pra área vai chegar aqui o Gustavo de cabeça tocou Donnelli meteu pra escanteio testou com o mando figurino o Gustavo testou pro chão forte pro chão e o Donnelli fez uma portentosa defesa metendo pra escanteio escanteio pra batida quem bate lá é o Caio 16 no costado o Caio vai pra bola ele bateu pra Etor Etor prendeu vem o Etor o Caio passou pediu recebeu Caio domina Caio vai cruzar o Caio rasteira não né Caio o zagueiro não corta o bandeira ele dedurou já tava literalmente fora de jogo o atacante da ferroviária mas ele cruzou no baixo no chão 31 minutos corrido jogado o segundo tempo de jogo Corinthians vence 2 a 1 corta Pedro Henrique bateu no Bruno bateu no Bruno bateu na mão do Bruno toque voluntário mas em direção ao gol hein e ali a torcida reclama aí mas o árbitro mandou seguir e o Mangueira vai embora e o Pedro Carvalho chega e o Mangueira alongou o passo corrido demais segundo tempo né Mangueira não dá né vai dar um pique desse aí no segundo tempo de jogo praticamente terminando o jogo aos 32 aí o gás não é o mesmo né esse canteio para o time do Corinthians vai chegar o Gaúcho pra batida Mangueira vai pra área Renato fica esperando desce o Bruno desce o Thiago Apolinário também fica só na sobra aqui o Gabriel fica na sobra o Riquelme o Kaique fica no meio ali pra esperar pra batida o Gaúcho vai pra bola o Renato tá com a mão na cintura da marca do pênalti tá lá o David também colocado na grande área vai bater no Gaúcho e o Bruno vai pro cabeceio levantou pro Bruno vai chegar o Bruno cabeçou legal levantou pra área dominou voltou pra Bruno tocou de cabeça catou o goleiro bem colocado o Gabriel bem que o Bruno tentou pegar no contrapéu o goleiro Gabriel mas não conseguiu fez a defesa fácil 10h25 no meu relógio da Lusitana Joias Lusitana Joias do Sr. Zé Manuel tem a década da luz do Sr. Zé Manuel Hotel Porto Cala pra você Prime Vovó é o louco meteu dois os dois gols a bola acabou saindo aqui lá do esquerdo é lateral jogou com uma uma bandagem na cabeça no jogo passado né parecia uma bandagem de natação Thales o rebote do Bapê do Carvalho vai voltar a jogada lá pro Gabriel Gabriel tira levantou o Gabriel voltou no meio chega brigando aqui pela meia ganha a jogada ali faz o time da Ferroviária gostei dessa em Prêmio Vovó gostei dessa em Minandinha vou meter um Prêmio Vovó também Prêmio da Vovó quem é o menino da Vovó hein quem é o menino da Vovó é o Thales foi derrubado aterrado ali o Mangueiro o Arturvil o Palomarco a falta na roda gigante meu jogo começa estamos vencendo o segundo tempo já finalzinho de jogo 34 vamos ver a plaqueta nos acréscimos ali 34 no segundo tempo 2 a 1 Corinthians olha o Kaique dominando cortou a jogada ele perdeu retoma o time da Ferroviária acabou saindo checa a pressão a diretoria do 15 que toma pressão lá vem Renato Renato recolheu vai Renato domina Renato tá marcado o Renato ele é pesadinho mas ele tem habilidade esconde bem a bola o Renato tem que fazer um regime igual o Neto domina a jogada dele pelo meio a brigaria o número 8 do time da Ferroviária que é o Victor Nardi aí petecou a bola legal no meio ali o Caio aí dominou e perdeu o Caio chegou e roubou meteu o Léo Novaes que domina escapou da marcação do marcação do Victor ainda Léo Novaes abriu com o Gaúcho pela esquerda vai chegar o Johan a chuta do Johan olha o Johan tomou um drible rebote voltou o Léo Novaes ganhou recuperou legal lá atrás chega o Thiago Apolinário olha lá o Thiago Apolinário faz uma fileira e perdeu aí o Caio ganhou lá vem o Caio Caio tocou o abril para o Johan olha o Johan olha o Johan vai piscando o pé do homem quando ele pisa aí foi derrubado aí vai ser vai ser amarelado o Thiago Apolinário vai ser anotado o Thiago Apolinário também anotado o amarelinho para o Thiago Apolinário zagueiro do time corinthiano falta em cima do Johan vai repor o jogo ali portanto o time da ferrinha ô meu são trinta e cinco trinta e seis se o Ferroviária empatar agora vai ser difícil com isso manter o terceiro aí e ganhar o jogo é a última bola praticamente da Ferroviária mas olha e vem bateria aérea quem bate é o Gustavo vai levantar o Gustavo bateria aérea na Zaca Curitiana bola subiu viajou demais botou muita força não botou jeito sai com defeito não adianta sujeito tem que botar jeito não botou jeito sai com defeito já tá contando dois mil e um dois mil e dois dois mil e três dois mil e quatro dois mil e cinco não pode chegar em dois mil e seis senão ele dá a reversão mete o cartão amarelo abre ali o David volta o rebote para o Renato chegou no meio brigando ali então domina o número 15 do Gustavo Dario o Caio abriu para a esquerda com o Gustavo trava a Gabriel tira o David dominou tentou passar no meio de dois o David perdeu retoma a jogada ali com o Guilherme o David também é habilidosíssimo esse número 10 o rebote ficou no meio domina vai embora se manda ali então o número 15 o Léo Lino abriu com o Johan olha o Johan Léo Lino baixinho o Léo Lino tocou errado recupera o Riquelme esse é o Riquelme vai embora o Riquelme pede ali o Léo Novaes vai meter para o Léo Novaes condição legal de sumandeira Mangueira chegou primeiro olha o Renato livre aqui Mangueira só levantar a cabeça e meter para o Renato fazer para o gol o Renato ficou desesperado aqui sozinho ele não tocou perdeu a oportunidade de gol o Léo Novaes chegou lá agora cansado porque correu e não recebeu quando você corre e recebe a bola você não sente o cansaço mas se você corre e não recebe aí meu amigo cansaço bate eu nem voltava quando eu corri assim para receber e não recebia eu nem voltava de bronca é escanteio para o time corintiano para a batida ali o Gaúcho vai levantar Gaúcho autorizado Gaúcho levantou cruzado para a área tinha feito tirou gol e quase mete contra o Mangueira que mergulhou para fazer o cabeceio ali o goleiro defendeu e terminou era a última bola termina o jogo o Corinthians vence dois a um dois para o Corinthians um para a Ferroviária aqui na Fazendino Alfredo Schurin voltamos já já com o sub-17 de Corinthians e Ferroviária tá aí de volta você acompanhou Corinthians 2 Ferroviária 1 categoria sub-15 campeonato da Federação Paulista e hoje você acompanhou essa rapaziada boa de bola esses meninos de Corinthians de Ferroviária com a técnica que tem né e habilidade condições técnicas eles tem condições técnicas necessário para chegar aos seus objetivos que é ser jogador de futebol parabéns a todos pelo campeonato realizado até aqui né Ferroviária e Corinthians não se classificou para a segunda fase mas de qualquer forma o trabalho está aí continue trabalhando que o ano que vem tem mais né um ano que você pede outro ano que você ganha o ano que vem tem mais com certeza esses meninos reúnem condições técnicas necessário né para chegar aos seus objetivos que é ser jogador de futebol então parabéns Corinto parabéns Ferroviária e foi o esporte show de hoje para você aqui na nova geração de televisão onde você acompanhou Corinthians 2 Ferroviária 1 pela campeonato da Federação Paulista na categoria sub-15 para você aqui no esporte show na nova geração de televisão grande abraço a semana que vem estarão de volta com mais um esporte show com essa garotada boa de bola um grande abraço e até lá uma coisa linda é uma partida de futebol PIGAS 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 o pé descalço o tapete da realeza é verde me lembro para a bola eu vejo o sol está rolando agora é uma partida de futebol o meio campo é o lugar dos traques que vão levando o time todo pro ataque o centro avante o mais importante que emocionante é uma partida de futebol de futebol PIGAS 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 ser um jogador de futebol o meio campo é o lugar dos traques que vão levando o time todo pro ataque o centro avante o mais importante que emocionante é uma partida de futebol PIGAS 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 A CIDADE NO BRASIL Vai ter penaltas, João Cordeira!